um pouco para mostrar que está ao vivo, acho que está gravando. Boa tarde, pessoal, aqui é Marcos Beccari e faz tempo que eu não gravo nenhuma live, mas hoje eu estou aqui junto com o meu aluno e monitor da disciplina Estudos Cromáticos Aplicados ao Concept Design, João Vitor Diel, diga oi, João. E aí, estou aqui. Obrigado, João, por estar me acompanhando aqui. O João, infelizmente, não tem webcam ainda. Você vê o que os cortes de governos não fazem, né? Mas hoje a gente está aqui, eu e o João, para receber dois artistas cujo trabalho eu admiro demais. E basicamente, a gente vai tentar fazer uma espécie de entrevista dentro dessa disciplina, ou como material para essa disciplina, a ser disponibilizado também publicamente, que é um bate-papo sobre ilustração digital, né? Dentro desse escopo de Estudos Cromáticos Aplicados ao Concept Design, né? Dentro desse escopo, em outras palavras, da pintura. E desse universo que a gente pode chamar de Concept Art, Concept Design, Visual Development, entre outros rótulos aí. Um universo esse que, de maneira muito estranha, eu tenho sentido que está muito mais próximo do meu trabalho do que o universo, digamos, artístico. Muito embora, obviamente, eu sou totalmente leigo e estrangeiro mesmo nesse universo. Por isso, é a primeira vez que eu vou conversar com, digamos assim, profissionais. Estou muito feliz com isso e quero já agradecer o Felipe Pagliuzzo, aqui do lado de baixo, à esquerda do vídeo, e o Henrique Friedrich, Friedrich, sorry. Os ambos ilustradores, e agradeço por terem cedido o tempo, né? A gente separou já algumas perguntas e tal, mas antes de tudo, como uma boa entrevista, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente aqui para o público, principalmente se possível mostrar alguma coisa, assim, do trabalho, né? Para a gente ter um ponto de partida, tá? Pode começar, não sei se o Felipe ou o Henrique, alguém prefere, né? Então, Felipe, fique à vontade, já que você está com o microfone aberto. Então, olá, prazer a todos aí. Eu sou o Felipe Pagliuzzo, tá? Eu sou ilustrador, freelancer e concept artist. Acho que essa introdução aí que o Beccari fez sobre a versatilidade do campo artístico, né? Dentro dessas exigências de mercado, acho que entra muito no... Com certeza entra completamente no que eu faço, e eu sou uma pessoa que eu estou há 10 anos já nesse meio, né? Brasileiro, morando no Brasil, não fui embora, e acho que dá para dizer que mudou demais, assim, de quando eu comecei, o que tinha disponível, o tipo de ferramenta que tinha para você aprender, sei lá, a disponibilidade real mesmo, sabe? Não é nem questão de acessibilidade, é a questão de o que existia. Porque eu sempre levei em consideração que você não deveria ser obrigado a dominar outro idioma para conseguir aprender uma coisa que você gostaria, sabe? Então, era nesse sentido que eu falo que era completamente não acessível as coisas uns 10 anos atrás, né? Acabou que foi a minha própria geração de artistas, assim, que foram crescendo da maneira que deu, né? Que acabou, inclusive, oferecendo cursos e coisas do tipo, e aparecendo por aí. Então, assim, eu estou há 10 anos nessa estrada, sempre tentando aprender da melhor forma possível, né? Depois que esses cursos, eles começaram a surgir, e quando eu falo cursos, né? Eu acho que eu sou de um campo muito diferente de vocês, né? Essa é a questão, porque... Enquanto você, assim, você becário, claramente, né? E acredito que o Henrique também tenha esse background acadêmico bem forte, eu não tenho, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou um profissional liberal desde o começo, assim, né? Meio que é uma área aonde o racismo, assim, ele nunca fez muito parte, né? Você não necessariamente precisa ter um diploma numa universidade de alguma coisa pra poder atender esse tipo de mercado. Você precisa ter um portfólio. Pra ter um portfólio interessante, você precisa ter uma intuição boa e uma habilidade artística, pelo menos medianamente desenvolvida, né? Então, assim, eu sou formado também, eu sou formado em design gráfico, na Unesp, em Bauru, aqui no estado de São Paulo. Mas isso tem mais de 10 anos, né? E você fala, desculpa te interromper, você fala de Bauru mesmo? Não, não, eu morei lá por uns 10 anos, que foi o período da faculdade e tal, mas agora eu tô em Ribeirão Preto. Ah, legal. A minha mãe, na verdade, mora numa cidadezinha bem pequenininha aqui do lado, e agora, nesse momento, eu moro aqui com a minha noiva, em Ribeirão. Mas, na época da faculdade, inclusive, isso a gente tá falando desse recorte de 2008 e 2012, mais ou menos, né? Foi um momento onde eu meio que... Era aquela moleque franzino de interior, que não tinha exatamente muita noção do que queria fazer na vida, coisa que eu sabia que eu gostava de desenhar, e aí eu acabei indo pra essa faculdade, acabei indo pra faculdade. Eu tive uma sorte do cacete que eu acabei entrando direto no vestibular, muito porque a prova de desenho me salvou, claro, né? E aí eu acabei indo. Quando eu cheguei lá na faculdade, encontrei com mais uma penca de gente que tinha meio que a mesma pretensão. Ah, eu gostava de desenhar, vim parar aqui. Mas eu acho que o que não acontece com a maioria das pessoas é o seguinte, pelo menos foi naquela época, né? Isso nunca meceu da cabeça. Eu sempre tive na cabeça que eu queria desenhar pra ganhar dinheiro, pra ser alguém. E na faculdade, isso não foi oferecido, porque meio que eu fui pra uma faculdade de design gráfico, a única coisa com relação a desenho que existia, era meio que no primeiro ano, e era uma matéria bem incipiente, assim, completamente desenho de observação, e na verdade ela não te ensinava nada, ela meio que exigia que você já soubesse fazer aquilo que você estava fazendo, e ela servia meio que pra te mostrar os pontos do mercado, aonde ela poderia ser, onde poderiam ser encaixadas, né? O que na época eu já considerava extremamente obsoleto também, porque meio que não tinha, não tinha mais muito tipo de aplicabilidade, porque era uma época, por exemplo, em que o Photoshop e essas mídias digitais, elas já existiam. E a fotomanipulação, esse tipo de coisa pra uso em publicidade e propaganda, ela já era uma coisa real. Então aquela disciplina de desenho, da maneira que ela era programada pra te ensinar, não fazia mais sentido, por isso que eu falo que é obsoleto, ninguém mais atendia esse tipo de mercado daquela forma. Fazia fazendo, tipo, desenhos com giz pastel numa folha de A3, entende? Isso já não era, isso é coisa dos anos 80, mas a faculdade ainda tentava fortemente permanecer com isso, tá ligado? E eu acho que isso acabou dando um efeito contrário, porque as poucas pessoas que gostavam de desenhar entraram lá, foram obrigadas a fazer isso durante um ano, desistiram de vez, sacou? E aí meio que você continua os termos da faculdade de design gráfico, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas, e aí você vai entrando em contato com design gráfico em vias mesmo, né? Aí mais aplicado a editorial, coisas do tipo, diagramação em geral, ou seja, o desenho ele já foi colocado de lado aí, ele já não existe mais nesse processo, né? Então eu acho que pela minha fala fica óbvio que eu não demorei muito pra me ligar de que eu falei, cara, eu tô no lugar errado, tipo, aqui não vai me levar onde eu quero, sabe? Mas eu tava na metade já, então eu falei, não, agora eu vou terminar, eu tô aqui já, né? Apesar de tudo, ainda era uma experiência social completamente diferente pra mim, eu sabia que isso ia também me trazer frutos, né? E fui. Quando a faculdade acabou, eu meio que, bom, tá bom, agora eu tô sozinho, né? Porque meio que agora eu tenho que encontrar o caminho, não existe exatamente uma instituição que vai me mostrar, vai me colocar em algum lugar. Então eu acabei, acabei e fui, cara. E fui. E aí era isso, basicamente a única coisa que a gente tinha naquele período, naquele período inicial, era encontrar outras pessoas que também queriam a mesma coisa, que também estavam no estágio inicial ou alguma coisa assim, porque a gente também não tinha, assim, de partistas que já eram grandiosos nesse campo, aqui, pra gente poder bater um papo e aprender algumas coisas. Então foi desbravar, tipo, bandeirante mesmo, sabe o negócio? E aí a gente meio que juntamos em grupos de algumas pessoas, na época era o Google Hangouts, o que a galera faz com o Discord hoje em dia, naquela época era o Hangouts, que eu acho que eu nem sei se o Hangouts existe ainda, mas tipo, era muito doido, porque cabia até 10 pessoas na chamada e a gente fazia aquelas madrugadas de estudo lá dentro, assim, né? Ia todo mundo trocando ideia, desenhando e não sei o quê. Olha, cara, foi um período muito rico, ele foi muito rico em diversos aprendizados. E qual que eram as nossas referências? Quem eram nossos professores, por assim dizer, a parte de nós mesmos, né? com aqueles feedbacks que um podia dar para o outro, com uma percepção que já tinha ganho, alguma coisa do tipo, era meio que os artistas da gringa. Só que os artistas da gringa não eram acessíveis, o que era acessível era o trabalho deles, e de certa forma ainda, né? A gente não tinha acesso ao processo dos caras, a gente tinha acesso, por exemplo, ao produto final. Bom, você tem um grande trabalho mental aí, para tentar entender qual que era o jeito de chegar no mesmo lugar que eles, sabe? Isso que era complicado. Então, o que a gente tinha? A gente tinha a meta, o foco. Aí, eu gostaria de trabalhar para tal empresa. Na época, sei lá, a gente colocava aí Wizards of the Coast, do Magic, The Gathering, que é cliente meu hoje em dia. Você tem a Blizzard, também é cliente meu hoje em dia. Essas empresas que ainda eram muito, assim, é, nossa, eram... Existia uma coroa de ouro em cima da cabeça dessas empresas, tá ligado? Todo mundo queria estar ali. Porém, também, era um momento de mundo que tinha muito menos concorrência, porque... E eu acho que a pandemia meio que também trouxe, acabou trazendo isso, porque as pessoas, elas ficaram mais em casa, muito mais acesso com ferramentas digitais, e muito mais procura para esse tipo de mercado. Bom, mas isso já é outra história. A questão é... Foi um longo período. Um longo período de anos aí de tentativa e erro. E de indo para cá, para lá, para cá, para lá, começando a pegar os trabalhos menores, empresas sempre pequenas, assim, sempre da gringa, isso é importante dizer, sabe? Tipo, sempre da gringa, cara, porque aqui nunca teve. Agora, eu acho que tem. Eu não sei. Eu acho que tem aí umas duas ou três empresas, talvez, maiorzinhas, que pelo menos tenha uma sede aqui no Brasil, por mais que o escritório seja externo. Eu mesmo trabalhei em housing uma delas por uns quatro anos, uns anos atrás, né? E acredito que já tenha mais umas duas ou três também, mas nessa época, não. E, então, assim, era sempre uma vitória quando a gente conseguia um contrato, um contratinho com alguma empresa de card games, por exemplo, como um game que fosse uma imitação barata de Magic, saca? Mas, tipo, mas mesmo assim, era uma oportunidade para você desenhar para aquilo, pintar para aquilo e, no final, conseguir encaixar uma coisa que você fez como um produto naquela arte, naquela carta, atendendo os requisitos estruturais da carta e tudo mais. Ou seja, isso deixa de ser artes plásticas puramente e já vira uma ilustração, né? Então, meio que isso era foi um caminho desses, assim, galgando, sabe? Tipo, de um degrau no outro, um degrau no outro, um degrau no outro, pegando as coisas. Aqui, naquela apresentaçãozinha que eu tinha falado no começo que eu tinha montado, tem vários desses exemplares, né? Dos exemplares desses períodos, assim, de coisas que eu fui achando nos meus HDs e coisas do tipo, né? Mas eu acho que para a gente ilustrar exatamente isso, tudo que eu disse agora, vou compartilhar a minha tela aqui, e aí vocês me avisam quando eu estiver aparecendo. Tá quase, tem que esperar um pouco. É, agora que eu, nossa, peraí, não é mais fácil eu abrir aqui. Então, essa é a pasta com as paradas tudo. Mas, aqui dentro, eu, na verdade, na verdade, eu até consigo mostrar algumas coisas, né? Isso, por exemplo, é um exemplo de uma ilustração que eu devo ter feito há, sei lá, uns seis anos atrás. Alguma coisa assim, tipo, cinco, seis anos atrás. Vamos colocar aí no meio da trajetória do começo até hoje, né? Dessa linha do tempo. Então, ilustrações como essa, por exemplo, essa daqui, esse aqui é Game of Thrones, tá? É pra, é, são capas de Unity Box de miniaturas pra board game. Entende? Então, vamos supor, né? Essa é uma imagem, por exemplo, que vem na capa, estampando aquela capa do, daquela caixa do board game e ela tem, ela ilustra numa cena cinco, seis personagens, no caso, né? Que são seis personagens que vão ter as miniaturazinhas deles dentro da caixa pra você comprar, né? Serve tanto como colecionável quanto como, é, a questão de você colocar no jogo ali pra você. Essa aqui, por exemplo, é uma, uma, um exemplo de Magic, né? The Gathering, o card game que acredito, cara, talvez vários dos seus alunos joguem, eu imagino, né? Eu espero que sim, porque é da minha época, é da nossa. Então, com certeza, vocês conhecem, né? Com certeza. E isso aqui foi feito no comecinho da pandemia, né? Essa imagem aqui. e tals. Então, assim, é um exemplo, essa é outro exemplo de cartas, né? E o interessante desse tipo de imagem é o seguinte, né? Tipo, ela é um produto que ela é feita pra ser vista pequena, né? Pra ser visto bem pequenininho. Por quê? Ela vai ser estampadinha naquela cartinha que tem mais ou menos tamanho de uma carta de baralho e a ilustração ela ocupa metade de cima. Então, você imagina, não adianta colocar muito detalhe no negócio porque não vai aparecer na redução. E até muito detalhezinho, até não uma possível redução, até virar uns ruídos desnecessários, por exemplo, sabe? Acaba atrapalhando a imagem ao invés de ajudar ela de alguma forma. Então, quando a gente compara, por exemplo, essa com essa, tem um caráter sketch, né? Numa imagem dessas que aquela outra não tem tanto. Tem mais polimento, tem mais tempo gasto ali com os detalhes. Mas por que aquilo vai acabar sendo impresso numa caixa muito grande, né? Isso aqui acaba ficando pequenininho. Então, isso aqui na redução, ficando assim, sei lá, com 5 centímetros de largura, ela fica mais que ótima, sacou? Então, temos isso. Só uma pergunta, tem alguma restrição de idade? Não, que eu possa mostrar? Acho que não. Não? Todo mundo é maior de idade, né? É. Ou deveria, né? Não, então, depende, a sua turma é para o primeiro termo? Não, não, não é para o primeiro termo. Ah, então, acho que não, não, mas... Então, ó, essa aqui é outro exemplo de Magic também, né? Tipo, essas coisas que eu estou mostrando são cartas que já saíram, né? Por isso que eu posso mostrar aqui. Ilustração... Ah, não sei se eu mencionei isso no começo, né? Mas é ilustração digital, tá, gente? Tipo... Eu já ia perguntar. É, eu tenho uma cara de tradicional, mas é por causa da maneira que eu trabalho, né? Tipo, eu sempre, meio que eu sempre busquei isso, assim, no meu... Inclusive, no meu ambiente digital, sem forçar a barra, sem tentar ficar muito brega, e na verdade também, mas sem, tipo, deixar uma cara 100% digital, onde parece que as pinturas são meio plastificadas, fica faltando uma textura, uma coisa do tipo, né? Então, eu acho que uma grande parte do esforço que eu coloquei nesses últimos 10 anos foi ir tentando sempre encontrar esse meio termo na linguagem geral, né? E aqui eu acho que a gente entra em alguns exemplos do meu trabalho pessoal, por exemplo, porque a ideia geral ela muda bastante, né? Por isso que eu perguntei se podia mostrar algumas coisas, porque tem umas... Ah, fica tranquilo. umas obscenidades aqui, mas é porque... De novo, né? É o meu trabalho pessoal, então, tipo... Essas são as coisas em que eu faço, posto no Instagram, e eu tento fazer diariamente como o Instagram me derrube, mas até hoje eu não consegui ainda. Ainda não deu certo. Então, vamos vendo aí aonde eu consigo chegar. Mas... São... Essas aqui, no caso, elas são personagens de um projeto pessoal meu que eu ando desenvolvendo apenas como um... um pretexto para treinar character design, sabe? Quase como se fosse uma composição por ser uma composição, né? Eu comecei fazendo isso. Só que eu comecei a pegar gosto pela coisa. E alguns personagens, eles acabaram ficando... Começaram a ficar cada vez mais interessantes, assim, né? Então, eu acabei criando um contexto, acabei criando toda uma lore por trás, tipo uma... Uma história com conceito milenarista de fim de mundo, meio que no final da Idade Média, aliando também várias das coisas que eu estudo por conta própria, porque eu gosto muito de ler sobre esses assuntos. E ao mesmo tempo, tentando criar algo novo dentro desse gênero de fantasia que eu acho que também que já está um pouco over-explorado demais para determinados lados, né? Com algumas IPs aí que a galera não deixa em paz e continua sempre tentando lançar coisa nova, coisa nova e sempre fica mais do mesmo e as pessoas odeiam. No fim das contas, acaba ficando um pouco assim, né? Mas assim, são... Começou como desculpinhas, como pretexto para fazer isso, eu comecei a pegar gosto e comecei a realmente moldar um projeto que eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele, exatamente, eu ainda não tenho certeza. Eu não sei se vai ser uma graphic novel no futuro ou se eu vou, sei lá, escrever um livro ou se eu vou, não sei, aplicar de alguma outra forma. Criar um game, mas os personagens e as relações entre eles, elas estão sendo construídas nesse sentido, né? Como aqui, por exemplo, e essas aqui são algumas das criaturas, algumas das criaturas que elas são, tipo, antagonistas desses personagens. Esses personagens são alguns exemplos de sobreviventes, essas personagens são alguns exemplos de perigos, vamos dizer, né? E eu pego muito dos bestiários medievais, os conceitos, tanto greco-romanos quanto próprios próprios medievais mesmo de criaturas do imaginário coletivo da Europa Ocidental e dou uma nova significação para elas, né? Eu gosto muito de ler essas coisas, eu procuro, procuro, procuro e vou tendo ideias, né? Inclusive dentro daquilo que eu leio, por exemplo, essa aqui é uma versão minha de uma mandrágora, desculpa, de uma mantícora, a mandrágora eu tenho também, uma versão minha de um sátiro e essa é uma versão de um blêmio que eram aquelas criaturas que eles eram ditos como sem cabeça, né? Eram croncos sem cabeça e tinha os olhos no lugar dos ombros e o nariz e a boca no abdômen, né? Então, assim, de um personagem para o outro, uma coisa que eu sempre busco é explorar o máximo possível de uma linguagem de shapes distinta, né? Aí se a gente fizer uma comparação dos três aqui, dá para perceber que eles seguem padrões bem distintos, né? Esse aqui cabe quase dentro de uma espiral, né? Esse aqui é quase que uma formação piramidal, assim, né? Ou o personagem, a silhueta dele em si e esse aqui acaba que cabe tudo dentro de um retângulo orientado em retrato, vamos dizer, né? Isso é para falar em orientações apenas de silhueta. as orientações internas de design interno elas também têm a ver com a silhueta geral, né? Tipo, muitos pontos de triangulações nesse personagem, por exemplo, né? Aqui, assim, aqui, o próprio design dos músculos já colocados para soar dessa maneira, né? Ah, e aqui são alguns exemplos dos desenhos preliminares, né? Tipo, por exemplo, não é que eu caio aqui direto, né? Num produto final desses, né? eu passo por uma etapa assim antes, que eu acho que entra bastante na questão do desenho mais solto, né? Do desenho mais intuitivo desse tipo de coisa. Entendeu? Muito bom, Felipe. Eu não queria te interromper, mas... Não, pode falar. Não, eu só ia... Como a gente tem outras questões, eu ia perguntar se a gente pode passar já para o Henrique e daí a gente tenta dialogar, mas parabéns, cara, é impressionante o trabalho. Eu acho que é aqui que eu... Isso. E obrigado por ter mostrado aí as imagens e compartilhado. Tinha já um monte de comentários que eu fui fazendo mentalmente enquanto você foi falando, mas enfim. Henrique, você pode, por favor, se apresentar também para a gente? sim. Vou aqui falar que eu já tinha visto o trabalho logo que eu vi que tu tinha colocado o Felipe junto ali. Eu fui, obviamente, fazer o que todo curioso faz, né? Foi ver outro trabalho e, cara, baita gosto, velho. Que bom gosto. Obrigado. Valeu, mano. Que bom gosto. Bom, bora lá. Então, eu vou já compartilhar a tela que já vou falando também, facilita tudo aqui, porque fui mais ou menos organizando nessa mesma lógica de apresentação aqui. Deixa eu botar aqui. vocês que me dizem, acho que foi, né? Bora lá, então. Então, meu nome é Henrique Friedrich, eu, assim como meu colega Felipe, eu também entrei na faculdade dizendo, cara, eu gosto de desenhar, eu vou trabalhar com isso. Ocorre que, diferentemente de ti, quando eu entrei na faculdade, eu esqueci completamente da parte de desenho. Eu comecei a gostar de projetos, eu achava que ia projetar, eu fui direto para a gente, tipo algo entre design estratégico, produto, sistema de produto, etc, etc. Acabou que eu me formei, eu, assim como tu, tive uma visão muito geral, assim, e não foquei tanto nessa parte de design gráfico, só que quando eu me formei me dei conta de que eu precisava trabalhar com design gráfico, porque era o que tinha de demanda, assim. Eu, desde o tempo, trabalhei com freelancer, e eu acabei meio que caindo de gaiato nisso, cara. Então, tipo, eu falei, putz, se eu não aprendi na faculdade, vou ter que dar um jeito, vou baixar os softwares, e vamos ver o que acontece, né? Nesse meio tempo também, cara, por desvio de conduta, na verdade, porque eu tinha professor meu que conversava muito comigo e falava que eu era chato e eu questionava as coisas, que eu acho que é uma qualidade também, ao mesmo tempo, imagino que deve ser um pensar com o professor, tá aí o Beccari, para depois poder falar ou não, pode ser abster também de comentar qualquer coisa. eu fui para a parte acadêmica, lá eu flertei com filosofia, então eu conheci muito o trabalho do Beccari ali também, por consequência, e eu acabei fazendo também uma pós-graduação em filosofia, porque, né, eu tinha falado de filosofia, mas enfim, tudo isso para dizer que eu não fui para a parte acadêmica e voltei para a parte de design gráfico mesmo. Eu comecei pintando no Illustrator, então eu deixo aqui como uma zoeira, um auto-bullying, para dizer que se tu não tem como começar de uma forma, começa do jeito que tu consegue. Eu sabia mexer muito bem no Illustrator e foi ali que eu comecei. Eu fui desde o Lineart a basicamente começar a chegar a alguma coisa que seria mais próxima de pintura mesmo, retratista. Eu encuquei com um pouco do realismo, se é que a gente pode falar de realismo, enfim. E ali, por 2020, final de 2020, eu comecei mexendo no Photoshop, porque eu creio vergonha na cara que todo mundo que pinta mesmo, realmente pinta, vai me dizer que, obviamente, são seus Illustrators. Mas ali, por final de 2020, eu comecei a mexer com o Photoshop mesmo. Ali foi o Pulo Gato, que é o que me possibilitou, por exemplo, também contato com o pessoal da Wacom, que me deu a graça de ser um dos embaixadores deles aqui no Brasil. Mas tudo isso em questão de um ano e meio. Enfim, mais ou menos aqui dá para ter uma noção do que eu trabalho. Eu diria que eu sou um retratista contemporâneo, acredito eu. E eu tenho um pezinho muito, muito, assim, muito alinhado com o que seria uma parte mais editorial. Eu não sei, eu caí aqui meio que do jeito que minha cabeça dizia que eu tinha que ir. então foi um processo muito mais intuitivo que necessariamente de um estudo pré-determinado. E, enfim, eu trabalho muito com relação de composição. Diferentemente, então, do Felipe, que tem uma parte muito mais, digamos, entre aspas, analógica, que seria mais orgânica e que vai vir a dar o processo de, enfim, um produto final, né? Eu acabo sendo uma parte, digamos, complementar, ou, enfim, não diria que anula ou não, seria de manipulação de imagem para daí justamente composição e pintura, né? E mais ou menos por aqui que eu vou tateando, assim. Gosto bastante de trabalhar com bastante contrastes, bastante contraste, coloração. São traços que eu tento, assim como o Felipe falou, emular, dando possível o que seria algo mais próximo de uma pintura para não ser algo tão opaco, superficial, mas sim mais aproximado, apesar de ser digital, do que seria uma pintura, por exemplo, a óleo, que eu acredito se aproximar mais. E muito, pelo menos agora nessa minha etapa de vida de pintura, figura humana, enfim, nessa parte retratista mesmo, né? Ah, e aqui tem um pessoal que eu sempre acho bacana dizer que tu, obviamente, não sai tentando coisas sem, obviamente, também admirar e consumir o trabalho de colegas, né? Então tem que é um cara excepcional a pintura a óleo, tem Alex de Marcos, que é um cara que trabalha tanto óleo quanto a digital, a Roxane, que faz um trabalho absurdo também, pintura a óleo, o Inácio Morel, que é um cara, nossa, quem trabalha com pintura digital nessa parte mais, digamos, editorial, etc, etc, assim, obviamente vai conhecer pelo trabalho que ele tem com Gucci e tudo mais, e também, por que não, também o pessoal que trabalha com a parte editorial de fotografia que nem um Racionajaj, que é genial. Mas, enfim, só um panorama bem curto, assim, porque eu sei que a gente tem bastante coisa para conversar e é por aí mesmo, é por aí mesmo, assim, só simplificando tudo. muito bom, Henrique, obrigado. Já viu quem é que consegue resumir ou não as coisas aqui, né, eu gastei 20 minutos para... Foi mal aí, viu? Não, não tem problema. Eu me identifico com você nesse sentido. Eu tentei ser objetivo, tá, mas eu comumente não... Eu tentei também, cara, esse que é o problema, né? Mas eu gosto muito das pinturas também do Henrique, é impressionante. Lembra um pouco o Alberto Mielgo e tal, não sei se você conhece, Henrique. Então, cara, eu conheci o trabalho dele sem conhecer, digamos assim, tá, eu consumia, tanto pelas séries Netflix, entre outras coisas, que eu vi que depois ele tinha botado a mão, porque essa é uma parte muito interessante, quando falou o nome, eu fui dar aquela pesquisada na hora, assim, eu falei, cara, eu conheço, obviamente, esse trabalho e eu já lembro de ter visto esse traço em algum lugar, e é um traço muito peculiar, né, que ele se reflete, né, ele se reproduz em tantos outros quanto o trabalho dele, que é uma linguagem muito bacana, né? É, o Mielgo, ele ascendeu a um nível, assim, que ele é bem raro, cara, na minha visão, sabe? Ele, porque, assim, o Mielgo, ele era um retratista comum antes, mas ele... É tradicional também, né? sempre foi. E ele não ficou, nem na questão de estética, ele não ficou nem preocupado em tentar trazer o tradicional para o digital, ele criou uma linguagem própria, específica no próprio tradicional, né, ele mistura umas retículas no meio de umas pinceladas, coisa muito louca. O trabalho que ele fez dentro do Homem-Aranha, lá, o Homem-Aranha-verso, cara, aquilo lá, é assim, é... Se a gente for pensar em concept design, em concept artist, ele está no topo da pirâmide, cara, no topo, porque ele tem uma capacidade inacreditável, assim, de usar a intuição dele direitinho, assim, sabe? De uma maneira nova, Muito poucos artistas, assim, que eu conto na mão hoje em dia, que tem esse... Acenderam a esse nível estratosférico, assim, de... Principalmente no concept, né? Porque, assim, precisa fazer e pensar muitas coisas ao mesmo tempo, não fica só pintando, né? O concept, literalmente... Não, a pintura, na verdade, ela é só a ferramenta, é só um veículo, todo o trabalho é feito antes, né? Gente, eu vou passar, então, para o João, aqui, que preparou algumas questões, e João, fique, então, à vontade, obrigado também por ter feito essas questões e pela força aí com a live aqui. Beleza, então, um álbum, é um prazer conhecer os dois, foi muito legal ver a apresentação de cada um, assim, e... Então, primeiro, eu vou fazer uma pergunta que é para os dois, assim, então, acho que é legal porque faz uma continuação da apresentação de cada um ali, e aí, depois, eu preparei uma específica para cada um, onde eu gostaria de saber mais sobre os pontos que mais me chamaram a atenção da arte de cada um. Então, vamos lá. Então, primeiro, quais foram as oportunidades que levaram os dois a entrarem na ilustração profissionalmente, e quais dicas vocês têm para alguém, por exemplo, como eu, que está começando nesse mercado e deseja seguir uma carreira similar no mundo da ilustração comercial? Vou passar, então, para o Henrique, já que ele foi tão sucinto. Tranquilo. Tá, bora lá, então, tá? Cara, eu sempre brinco, tá? Assim como eu mencionei, assim, eu me formei, tá? Achando que eu ia trabalhar com parte de desenvolvimento do sistema de produtos, estratégico e tudo mais, por vislumbrar uma carreira de freelance, eu me dei conta de que isso não era uma coisa tão simples, porque, obviamente, tem força de agência que faz todo esse trabalho e eles têm nome e eu não tinha, mas, paralelamente, aconteceu um movimento que, de novo, sabe aquelas coisas assim, o Cosmos, ali em 8, diz, é Cairo, assim, meu, vem, sabe? Aconteceu que, basicamente, as pessoas associaram o meu trabalho, quando me formei, com ilustração. E eu falei, tá bom, eu trabalho com ilustração, então, enfim, foi basicamente isso que aconteceu. só que, depois disso que eu tive essa aceitação, essa epifania maravilhosa, eu comecei a trilhar dentro do possível um caminho que, de alguma forma, convergisse para essa questão, assim, né? Então, inicialmente, foi isso. O que eu poderia te dizer, cara, tá? Em termos, assim, de dica, cara, tá? Obviamente, estuda, isso é uma coisa que não tem como fugir, então, estuda bastante, faz bastante estudo de pintura, se for questão de pintura, consome material, vê cursos, tem muitos cursos bem acessíveis de diversas pessoas, Felipe falou que dá curso, por exemplo, cara, já troca ideia, etc, etc, né? Eu ainda não tenho curso, mas, cara, eu sou uma pessoa que, se tu quiser qualquer coisa, trocar ideia sobre meme, pintura digital, ou o que for, de consumo, me chama no Instagram, tá de boa, e, além de tudo isso, pratica boa vizinhança, tipo assim, tu não, não é porque, sei lá, eu sou ilustrador, eu sou ilustrador, o Marcos também trabalha com pintura, e tudo mais, que a gente tem que, um, atochar o outro, sabe? troca ideia, conversem sobre oportunidades, cara, chega trabalho, às vezes, para mim, que não é dentro do meu escopo, eu vou, felizmente, passar para algum colega que trabalhe dentro dessa área, conversa com empresas que são do teu agrado, por exemplo, Felipe falou, bah, cara, tinha coroa lá na Blizzard, essas coisas, tá certo que, às vezes, eles estão num pedestal, e é real, tem essa questão, mas, às vezes, elas não estão, e tu acha que estão, porque tem essa, essa cultura, assim, de, tipo, ah, meu, não, eu sou apequinado, não tenho ainda nome, não tenho um portfólio, cara, vai trocar ideia, vai trocar ideia, o contato que eu tive com a Acum, foi basicamente, porque, eu marcava eles no Instagram, e, eventualmente, eles começaram a curtir todas as minhas coisas, Adobe, a mesma coisa, eu ainda vou ter parceria, e vou ser embaixador da Adobe, eu deixo claro isso aqui, tu larguei aqui, para o Cosmos de novo, com certeza, só largando aqui, mas, é nesse sentido, assim, conversem, faça boa vizinhança, estuda, pra caralho, e, e se ajuda, cara, o pessoal está aqui para se ajudar, vai ter gente bem cruzona, mas, de modo geral, as pessoas vão estar bem receptivas, tal qual, estamos aqui conversando, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Muito bom, Henrique, obrigado, e, eu vou passar, então, para o Felipe, mas, só dizendo que, certamente, Adobe, um dia ou outro, precisa acordar, para, para ver o talento, aí, do Henrique, e, merece muito, diga lá, Felipe. Tá, essa pergunta, na verdade, eu respondo ela toda semana, praticamente, assim, porque, é, muito, eu dei mentoria durante muito tempo, né, mentoria artística, assim, meio que isso é uma coisa que, na verdade, é o anseio da maioria das pessoas, que buscam esse tipo de conteúdo, e eu já notei que a minha resposta, ela mudou muito com o passar do tempo, muito, porque vai dentro, também, das minhas percepções, do que eu vou percebendo, do que vai acontecendo com o mundo, principalmente em comparação, ao que era, né, olha, eu acho que, para responder a sua pergunta, eu, eu tenho dois caminhos para você, dois caminhos, básicos, assim, é, você tem o caminho, de você querer, construir um portfólio, ou, construir uma habilidade sua, num nível, aonde você queira, atender empresas, que são minoritárias, minoritárias, não quero dizer, que nem o Henrique falou, né, que eu mesmo tinha falado, a coroa em cima da cabeça, de tais empresas, é uma coroa, com certeza, mas, independente do que a gente pense, isso não muda o fato, que elas são as top de linha do mercado, e essas tops de linha, são as que pagam mais, elas pagam, ridiculamente bem, então, é uma coisa que, só que, também não paga para qualquer um, paga para a pessoa, que acende a tal nível, sacou, e acender a tal nível, cara, é muito esforço, muito esforço, trabalho duro, é importante construir, a prática da boa vizinhança, com certeza, é importante ser legal com as pessoas, com certeza, é importante ver e ser visto, sim, muito, mas também é importante, meio que tem a importância, dessas três fatores, somados entre eles, é importante você não fazer corpo mole, você realmente desenvolver, as suas habilidades, ao seu limite, eu não estou falando, tipo, da questão de, assim, ah, então você tem que desenhar 20 horas por dia, não, porque isso não é saudável para ninguém, não vai ser para você também, não é tempo que conta, tá ligado, a quilometragem não é contada dessa forma, no nosso corpo, na nossa mente, ela é contada em atenção, cara, você provavelmente não vai ter mais do que 6 horas por dia, de atenção contínua, para focar com o seu cérebro, assim, para aprender, ou se desenvolver com alguma coisa, então, já que não precisa ser mais do que isso, então, que essas 6 horas, elas sejam, elas façam valer, sacou, e você vai ter todo o resto do seu dia, para fazer outras coisas, outras coisas que você queira, tocar um instrumento, ler um livro, sair com as pessoas, coisas que vão te possibilitar um descanso, que é tão necessário, quanto, o tempo que você vai precisar ter, para ralar, não adianta só ralar, você vai ter um burnout, assim, e não vai aprender nada, e também não adianta você não fazer nada, porque você não vai chegar a lugar nenhum, o que adianta é você unir as duas coisas, isso é importante, é unir as duas coisas, inteligência emocional também é isso, sacou, e isso é uma coisa que te leva longe, entende? Claro, se você tiver habilidade para tal, né, tem, eu não vou, não sou positivista, e não vou aqui ficar caindo no discurso de coaching, de tipo de, se você não conseguiu, a culpa é sua, não, se você não, culpe o astral, tá ligado, culpe o astral, que te fez nascer sem uma habilidade, cara, sem uma facilidade para aquilo, entendeu? Agora, se você tiver facilidade para aquilo, você vai descobrir tentando, por isso que a prática é tão importante, você não sabe daquilo, que você tem aquilo ainda, até que você atinge aquilo, entende? Então, essa é uma dica que eu dou, com certeza, dependendo do tanto que você, avançar nisso, você vai conquistar uma gama diferente de clientes, entende? Então, depende de onde você quer focar, muita gente hoje em dia, isso era uma coisa que não existia na minha época, por isso que eu estou falando, sabe? Naquela época, todo mundo queria trabalhar para as empresas grandes, porque era o que tinha, cara, era o que tinha, bom, elas continuam aí, claro, né? E elas continuam surfando, então, meio que continua sendo a melhor jogada ainda, para quem quer ganhar grana. Porém, tem os prós e os contras, tem os contras também, de você ter que ter uma habilidade muito desenvolvida, para chegar lá, entendeu? E nem todo mundo vai conseguir, cara. Agora, uma coisa que tem hoje em dia, é o seguinte, tem muita gente, o mercado de comissão, ele está muito aquecido, muito aquecido mesmo, tem muita gente aí que comissiona coisa, por exemplo, você tem um gringo louco aí, que é tipo, sei lá, o cara é dentista, só que na noite ele tem um grupo de RPG dele, que joga faz 15 na mesma campanha, e aí o cara vai lá no Instagram e procura, tipo, será que tem alguém aqui que pode desenhar o meu personagem, o personagem da minha galera? e o cara te paga para isso, e ele meio que vai te pagar em dólar, tá ligado? Você vai ganhar seis vezes mais, entende? É a mesma coisa que trabalhar para as empresas, a diferença é o tipo de demanda, e o tanto de salário, mas, a ordem de trabalho é parecida, o processual do trabalho é parecido, entende? A questão é que um cliente desse, pessoa física, ele provavelmente vai ser muito menos exigente com as suas habilidades no momento, do que com a empresa do esporte, sacou? Então, assim, você tem dois caminhos, você tem atender esse tipo de mercado, ou você tem atender o mercado de verdade, aquele mercado massificado mesmo, aquela coisa mundial, entendeu? Você consegue acessar um através do outro, porque você pode usar esses clientes menores para ajudar a crescer as suas habilidades, tá ligado? Agora, aqui eu estou falando de fins, agora falando de meios, a gente no Brasil, imagino que a sua pergunta seja para nós, certo? Outra coisa que mudou radicalmente, o mercado de cursos, de desenho, de pintura, de character design, até de pintura tradicional, eu sou amigo próximo, assim, de muita gente que aquece esse mercado de instrução de arte no Brasil, eu faço parte dele, sou relacionado com muita gente, então isso que é interessante, porque eu já fui aluno de várias das pessoas, porque eu quis em algum momento, e isso sempre me deu uma catapultada, sempre, 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 claro que as lógicas de melhora para mim hoje em dia, elas são diferentes de uma lógica de melhora para quem está começando, então para quem está começando agora, o que eu posso dizer? Basicamente isso, você sabe que você tem que crescer as suas habilidades para chegar lá, esse é o ponto crucial, para crescer as habilidades, graças a Deus, a gente já tem como, você não precisa mais ficar quebrando a cabeça sozinho, você não precisa mais, tipo, se colocar essa task de masculinidade frágil, de assim, tipo, não, eu vou aprender aqui tudo o que eu quero, não preciso de ajuda de ninguém, por mais que eu gaste 15 anos para conseguir chegar no nível em que eu chegaria se eu tivesse um ano de um bom curso com alguém, tá ligado? Que é realmente é capacitado, eu falo isso porque eu conheço várias pessoas que caem nessa armadilha, então assim, o contra, de certa forma, é que são coisas caras, são cursos que eles exigem um pequeno bolso, mas, bom, custa muito menos do que, sei lá, muitas universidades particulares por aí, tá ligado? Coisas que, por exemplo, não vão te levar onde você quer, caso você queira atingir esse tipo de mercado, trabalhar nessa área, entende? Direto ao ponto, trabalho mesmo, assim, tipo, mercado o tempo todo. E, ah, e mesmo que seja para vender original, cara, porque, e coisas do tipo, né, também vai exigir uma habilidade parecida, entende? Então procurem cursos, cara, tem, se a gente vai fazendo faculdade, por exemplo, sei lá, tem algum período do dia que você não está fazendo faculdade, certo? Tipo, sei lá, à noite, ou de manhã, ou à tarde, ou alguma coisa assim, você pode buscar um curso livre desses que existem hoje em dia, só é importante saber escolher, entende? Porque também, assim como esse mercado ficou um pouco aquecido demais nesses últimos tempos, principalmente por causa da pandemia, também apareceu muita merda, sabe? Também apareceu muita gente que não sabe do que está falando, e está tentando te ensinar uma coisa que não tem para te dar. É muito difícil para o aluno iniciante saber identificar isso, né? Então muitas vezes a ajuda de alguém assim, que já está inserido há bastante tempo, pode ajudar. Nisso eu me faço livre também, que nem o Henrique falou aí, tipo, chama aí no Instagram, pode vir perguntar e tal, que eu te ajudo, por exemplo, com isso, sabe? Ó, esse aqui é legal, esse cara aqui eu endosso, esse curso é bom, eu conheço, agora esse aqui eu acho melhor não, por exemplo, entendeu? Vai na verdade a gente fazer andar para trás, em muitas coisas. Então assim, eu tentei ser aqui o mais objetivo possível, tá? É que tipo, para, é um tópico muito delicado, principalmente porque eu fazia questão de chegar nessa parte do cuidado também com os conteúdos que existem por aí, tá ligado? Isso é muito importante também, né? Eu falo isso principalmente porque eu fui uma pessoa que também buscava conteúdo online, o que tinha, né? Na época e muita coisa, meio que não serviu para quase nada, assim, né? Mas eu posso te ajudar a não cair nesse erro, então isso já é bom, tá caramba? Excelente, Felipe, obrigado. Eu até, se tivesse alguma coisa mínima para contribuir, sabendo que eu não faço parte desse mercado, eu sempre costumo dizer que eu comecei a pintar, eu nem lembro quando eu comecei a pintar, enfim, eu tinha um sonho de ser artista, quando criança. Conseguiu, né? Então, mas, no Instagram, ele, eu abri uma conta no Instagram em 2014, depois de pelo menos 20 ou 15 anos pintando, assim, sem parar, e só nesse ano que eu consegui, por exemplo, patrocínio de marcas que eu considero, assim, top de linha no mercado de pintura. Só que daí, quando eu falo isso, dá a impressão que, quer dizer, isso endossa aquele discurso de que, tipo, então você precisa ficar pintando e praticando a vida inteira, até chegar nesse ponto onde eu cheguei, já que, é só recentemente que eu consegui algum tipo de visibilidade, e eu não acho que faz sentido muito esse discurso, o Felipe estava falando justamente disso, assim, só estou complementando, porque, na verdade, durante todos esses anos, era só um sonho, quase como uma coisa, assim, que não é exatamente o foco profissional, nunca foi, meu foco profissional sempre foi acadêmico, eu só nunca parei, então eu não sou nenhum da, nenhum, nunca fui nenhum tipo de, de gremlin, que fica o dia e noite, pintando sem parar, sabe? Muito pelo contrário, a pintura é, eu sempre reservei um espaço de prazer para ela, né? Então, é, é um pouco, enfim, eu só queria endossar essa parte, assim, que, é preciso prática, é óbvio, né? Nenhum professor, nenhum artista vai dizer, não, é só você, sei lá, aprender esses sete princípios básicos, e, e, tá tudo certo. Posso colocar um nó nessa sua fala? Você fez uma fala para complementar a minha, mas eu tenho um complemento para essa sua também, que eu acho bem importante, que é o seguinte, eu acho, é porque assim, mas, Beccari, eu acho que nesse sentido também, a gente tem que saber separar as coisas, assim, no, nas categorias mesmo, por que que eu digo isso, né? Você, por exemplo, aquarelista, né? Você trabalha com o mercado de fine arts, né? Quando a gente coloca o mercado no sentido de label mesmo, assim, de rótulo, né? Quem você atende? Você atende esse público, imagino eu, que são as pessoas que compram, porque elas gostam das suas aquarelas, porque elas querem colocar na parede, porque elas querem colecionar como objeto de arte, por esse tipo de coisa. Imagino que é um caminho, bem mais longo, né? Um caminho bem mais longo, para criar nome, para criar, para ser conhecido em todos os lugares, para criar todas as conexões que você precisa, para isso. Dentro do mercado de games, que é onde eu estou falando, essas conexões são bem mais curtas. Por quê, né? Porque, para começar, para começar, eu sou artista digital, mas eu não acredito no digital, assim, honestamente. Eu nem considero digital como mídia, para mim, é um negócio assim, que eu utilizo ele, porque é o que me retorna mais rápido, entende? Mas eu não quero ficar nisso para sempre, para te falar a verdade, o meu plano de vida é até determinado, até certo ponto, eu não quero ficar tendo mercado de game para sempre, tá ligado? Um dia eu quero fazer isso aí que você faz, sacou? Eu quero pintar para quem quer comprar. Eu estou no limbo, eu estou nesse limbo aí, cara, eu estou nesse teatro. É, mas eu comecei na outra ponta, né, cara, eu comecei no sentido de querer fazer dinheiro, querer fazer dinheiro desde o começo, então foi aquela coisa, eu não, assim, eu não, eu não mirei a um dia me levar para eu ser artista, o mais possível, eu mirei para um dia me levar, trazer dinheiro, então eu falei assim, poxa, mercado de games, cara, se eu tenho um lugar para construir a minha vida, e para eu poder desenhar, vai ser aqui, foi isso que eu fiz, e comecei a jogar esse caminho, e aí, no caminho, eu comecei a perceber que determinadas coisas, elas chegam antes, porque é trabalho, cara, é trabalho, tipo, é demanda, principalmente agora, o mercado de videogame, mano, essa porra é muito maior que o mercado de cinema, então assim, tem muita empresa, tem muita gente, todo dia tem muita gente precisando de alguém que faça aquilo que eles precisam, então se você é essa pessoa e você chega ali e fala, oi, eu sou essa pessoa, veja meu portfólio, praticamente, se esse seu portfólio for conduzente, com o que eles buscam, pronto, você tem o trabalho, entende? E assim, você vai construindo, você vai criando, 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 né, mas, não é nada livre, né, você tá fazendo aquilo que você tá sendo contratado para fazer, por isso que é uma ilustração, é um projeto, é design, é diferente da inspiração, aquela coisa, tipo de, hoje eu acordei e senti o cheiro do café, e isso me deu vontade de pintar tal tema, entende? Você pode fazer isso, e colocar aquilo para venda, um dia alguém compre o original, talvez, né, eu imagino que você esteja se colocando mais nessa categoria, né, com certeza, eu acho que é uma categoria bem distinta, da que eu me coloco, a sua, o Becari, é arte de verdade, essa linha que eu tô falando, é oferta e demanda, entende? É uma paralisa que eu te falei, né, eu acho que eu me vejo mais como designer do que como artista, no sentido disso, a questão é, eu proponho designs, né, eu proponho solução de problemas, para projetos visuais, então, meio que, só que tudo é ilustração, tudo é personagem e ilustrações, tá ligado? Mas, de qualquer forma, é um mercado mais, tem um retorno muito mais rápido, entende? Porque é dinheiro, né, não é nome, é assim, exatamente, tá ligado? Não, entendo, eu só discordo de que isso não é arte de verdade, mas, enfim, a questão, a, a, como eu disse, é, eu não sei como que é esse mercado, então, foi muito bom esse complemento e tal, de fato, enfim, eu não sei nem, essa, essa comparação, assim, de mercados, enfim, do qual eu participo e tal. A gente pode até um dia pegar e, tipo, sei lá, fazer uma hora aí só para falar disso, tá ligado? Porque realmente tem muito, muito chão mesmo para cobrir. É, é interessante, seria ótimo. João, você quer fazer a segunda pergunta? Posso fazer? Bom, então, agora, especificamente para o Felipe, para mim, o que me chama a atenção, eu acabei te conhecendo algumas semanas antes, na verdade, do Becari dizer que a gente ia fazer essa entrevista, porque um dos meus amigos que faz o curso comigo, ele foi seu aluno de mentoria. É quem é? Eu vou colocar o link dele aqui, se você lembra do Marcos. Marcos. Só tem umas artes antigas dele, infelizmente. Ele tem mais coisa recente, deixa eu ver aqui, no Twitter. Mas, enfim. Lembro, lembro assim, não faz tanto tempo. O que mais me chama a atenção, assim, quando eu vejo, pessoalmente, porque eu sou muito mais da área de desenho do que a área de pintura, tanto que eu estou tentando compensar isso hoje em dia, tentando aprender pintura, porque eu vejo que essa finalização chama muita atenção e é como, eu imagino que seja mais fácil de entrar no mercado, sabe? Do que puramente com desenho. Então, o que me impressiona, assim, é essa fluidez nas linhas, como as suas poses são sempre dinâmicas, assim, dá para ver que é uma coisa calculada. E essa coisa, eu escrevi como cada shape é propositalmente colocado, porque eu não sabia como colocar em palavras, assim, mas como eu olho cada região, cada região do seu desenho é, tipo, planejado, assim, onde que o shape vai e como que o shape vai ser construído. Então, aí eu pergunto, né, fora muito desenho, que, óbvio, você precisa desenvolver um certo lado intuitivo para chegar nisso, mas quais estudos específicos você fez ou você recomendaria que as pessoas fizessem para chegar em resultados parecidos? Isso. Tá, aqui eu vou tentar ser mais objetivo ainda, tá, é o seguinte, sendo muito simplista, muito simplista e muito reducionista nesse sentido, eu apontaria três tópicos, tá, para domínio, para esse tipo de coisa, tá, sendo muito reducionista porque, assim, tem muitas nuances, muitos meandros aí, mas, o primeiro é o desenho pelo desenho, o que eu quero dizer com isso, né, a ferramenta desenho, ferramenta linha, o que você faz com uma linha? Você agrupa ou distancia elas? É apenas assim que você consegue gerar informação, ruído e valor tonal através da ferramenta linha, certo? Você não tem temperatura, você não tem cores, você não tem, tipo, o approach tonal da linha, ele é bem mais limitado do que o approach tonal da tinta, tá, então a ferramenta desenho é isso, quando você conversa com character designers, por exemplo, principalmente animadores, a galera que anima 2D mesmo, é, a fluidez da linha é muito importante, ela é a parte mais importante, por quê? Porque no desenho de animação não tem nem sombra, não tem nem valor tonal, ele é um desenho puramente informado por linhas de contorno, certo? Então essas linhas de contorno, elas acabam sendo a única coisa, a única, a única ferramenta pra você resolver todo um problema visual. Isso me chamou a atenção, me chamou muita atenção na época que eu fui estudar isso, e eu fiz questão de estudar com o animador, desenho, justamente pra entrar nisso, eu falei assim, cara, como é que eu consigo pegar meu desenho e tentar transformar ele no melhor que ele pode ser, sem contar com luz, com sombra e com cores, sacou? Então isso é domínio da ferramenta desenho, movimento de mão, como você segura, o que você consegue fazer com aquela linha. O segundo tópico é o domínio da ferramenta tonal, aí o tonal entra, valores tonais, claro e escuro, distinção de materiais, através da pintura, pintura em si, se for tradicional, mexer com a tinta, com o pigmento, aprender tudo isso, se for digital, bom, o que o programa te oferece. Temperaturas, cores, tudo isso, que é outro estudo que vai te exigir mais um ou dois anos da sua vida, sacou? Coisas, inclusive, que você pode estudar ao mesmo tempo, o desenho e a pintura. Essas são as ferramentas básicas, esses dois primeiros tópicos, eles são os tópicos básicos. Não interessa o que você vai querer fazer da sua vida com relação a desenho e pintura. O domínio desses dois é importante. O desenho por si só, a pintura por si só. Ai, mas eu não poderia estudar só pintura? Poderia. Eu já tive muita experiência com um aluno que veio estudar pintura e não sabia nada de desenho. Uma coisa que eu entendi na prática, vendo isso, sempre, era sempre uma constante, ele evoluía muito pouco na pintura, sempre, do começo ao fim do curso. Por quê? Muito provavelmente porque, apesar de serem duas faculdades distintas, o desenho de língua e a pintura tonal, eles caminham juntos de alguma forma. Tem muitas correlações que você faz de um com o outro, muitos a nível subconsciente. Se você trabalha só com um, você meio que não pega direito. Eu tenho uma frasezinha que eu coloco que é meio cômica, mas ela é verdade. Você consegue ser um ótimo desenhista sem ser um ótimo pintor. Você consegue ser um ótimo desenhista sem pintar nada. Consegue. Só que você muito dificilmente vai conseguir ser um ótimo pintor sem ser um bom desenhista. Sacou? O desenho você pode ter sem ter a pintura. Você não tem a pintura sem o desenho. Então você meio que vai precisar das duas coisas. O terceiro tópico é o design propriamente dito. Que é o que você falou. Parece que cada shape é intencional. Ele é colocado aqui e ali de maneira específica. Mas isso já não tem mais a ver com a ferramenta desenho. Com a ferramenta pintura. Isso tem a ver com a ferramenta mente. Tem a ver com a ferramenta organização. Isso é design. Isso é um campo muito mais teórico do que prático. Nesse sentido. Você apenas está se utilizando da ferramenta de desenho e pintura para dar forma àquele design. Aquelas relações de pontas, de círculos, de reta contra curva, de reta contra reta, cruzado, por aí vai. Espero que tenha feito sentido essa correlação. Então são três tópicos. Nesses três tópicos é importante que você siga uma ordem. Nessa ordem, o desenho vem primeiro, a pintura fica no meio do sanduíche e o design em si, ele vem depois. Sabe? E, se me permite, eu acho que é muito importante que a gente estude um de cada vez ao invés de enfiar tudo no bolo de uma vez só, que eu acho que é o que eu vejo muito aduno cometendo de problema também, nesse sentido, por causa da ansiedade, porque eu quero melhorar rápido, porque eu quero chegar lá rápido, porque eu quero começar a ganhar dinheiro, porque eu quero não sei o que, lá, 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 lá. Ah, sim. Mas, desculpa, você escolheu uma parada que demora. Então, não adianta tentar pegar essa coisa que demora e tentar transformar numa coisa super rápida. Sacou? Não vai dar certo. Então, calma, né? E fazer as coisas no tempo certo. Essa é a receita mais impessoal possível que eu consigo te dar do porquê que você observa essas coisas no meu trabalho. Entendeu? Do porquê você observa o que você observa no meu trabalho. Tem todo o fator humano, tem todo o fator subjetivo que só a minha cabeça também pode pôr ali. Essa questão da unidade do artista, ela nunca pode ser colocada de lado. Porque se, afinal de contas, qualquer um pudesse fazer o trabalho que eu faço, se eu pudesse fazer o trabalho que o Beccari faz, ou que o Henrique faz, você ia usar o Dinero dos Dois. Você me chamava. E vice-versa. Então, essa questão do design é a parte mais subjetiva. Entende? Ela, com certeza, é a parte mais subjetiva. A parte objetiva é as ferramentas, o domínio das ferramentas, o desenho e a pintura. Eu coloco como duas ferramentas distintas, porque elas podem existir sozinhas, né? Uma independente da outra, como eu já falei. Mas que o domínio delas é necessário, isso é indiscutível. Muito bom. Só um brevíssimo comentário. Daqui a pouco a gente vai ter alguém que consegue fazer o que o Felipe, o que eu e o Henrique fazemos, chamado Inteligência Artificial. Mas isso é outra... Isso dá mais uma hora de conversa, pelo menos. Eu não sei, cara. Eu tenho discordâncias disso aí, entendeu? Mas essa semana mesmo a gente estava brincando com isso aqui em casa, viu? Minha noiva, a gente estava lá no Midjourney, lá a gente estava escrevendo uma papagaiada no negócio e mandando ele gerar imagens. Nada do que eu imaginei que ele fosse fazer, ele fez. É. Prazer, então... Mas te dizer que, cara, é uma ferramenta bem interessante para concepção mesmo, velho. Um pré-estudo, assim, sabe? Às vezes é um exercício interessante, porque, obviamente, como tu disse, tem uma pré-concepção de quando tem um brinco ou alguma coisa assim. E tu vê o que... O processo é boa mesmo. É, sim, geração, tá ligado? E é papum, cara. Não vamos nem entrar se a gente falar de direitos autorais. Parei. Direitos autorais é a questão do negócio. É, também é a principal questão, exatamente. João, faz aí a última pergunta, por favor. Bom, então, vamos lá. Agora para o Henrique, especificamente. Então, nas suas pinturas, principalmente os posts mais recentes, eu estava vendo que você tem focado bastante em hard edge, né? Para resolver a pintura, né? Os shapes são muito aparentes. E aí me lembra, principalmente, o Alberto Mielgo e o Sean Sylvester. Não sei se você conhece. O Mielgo, eu sei que ele é famoso, mas no segundo, não sei se você conhece. Eu pesquisei. Você pesquisou? Tem que pesquisar. Sim. Então, cara, eu vou te dizer assim, tá? Como eu trabalho muito com relação de composição de imagem, manipulação e composição, basicamente, eu não chego a trabalhar com uma estética meio de colagem, assim, não chega tão na cara dura, digamos assim, tá? Mas ele aproxima de o que me torna muito mais intuitivo, digamos, esse processo e consequentemente esse acabamento mais de rádio a edição, entende? Então, é meio que consequencial pela forma, pelo processo meu de pintura. Quer dizer que não é algo que necessariamente eu busco, mas que, digamos, consequentemente fez sentido, assim, sabe? E esteticamente me agradou, eu entendi que fazia parte do meu processo, eu meio que abracei essa causa, assim, sabe? E também por questão do consumo que eu tenho das pessoas, digamos, que geraram inspiração e que mais ou menos foram moldando um pouco do caminho que eu teria até mais ou menos achar que eu tenho alguma coisa de estética própria, assim, sabe? O mais próximo do que seria uma estética própria minha atualmente, ou pelo menos nos últimos posts que o evento mencionou ali, né? Mas vamos falando a respeito, por favor. Porque nisso não tem muito que, enfim, ficar de digressão e tudo mais, porque é muito mais uma questão de resolução de processo do que necessariamente algo que vem anterior, assim, ao meu ver, pelo menos, né? Quer comentar, João? Não, então, aí depois eu comento ali sobre essa questão dos shapes que você já falou ali e desse controle na hora de mudança tonal, porque na época que eu formulei a questão, eu estava estudando justamente isso, nas coisas de agrupar valor tonal, eu estava vendo que era um fator muito principal para a pintura e aí eu comecei a ver em toda a pintura isso que parece que toda a pintura que ela é bem resolvida você consegue ter um... É uma lógica muito simples, assim, de luz, nunca é tão complexo, sempre tem uma simplicidade nos valores que você consegue separar luz e sombra muito fácil, assim, e então eu vejo isso nas suas pinturas sempre assim, e aí eu queria saber qual que é o seu processo nessa hora de pensar nisso, de pintar esses shapes, como eles são bem distintos, você consegue ver cada shape, como é que você pensa nisso, para talvez evitar repetições, e também essa questão da mudança de valor, assim, porque você tem um controle bem sutil, assim, da mudança de valor, eu acho isso interessante. isso vem muito da parte de composição mesmo, né? Por exemplo, como o Felipe estava falando ali, tem a parte mais especificamente de design, que mais ou menos dominou a relação de técnica, por assim dizer, né? Nesse caso, seria muito mais uma relação de composição de imagem mesmo, né? Então, como eu vou estar trabalhando a partir de um processo semelhante que seria uma colagem, eu consigo já mais ou menos organizar o grupo de tonalidades, essas coisas e tudo mais, para que ele seja aproximado. Obviamente, entra uma parte depois de manipulação, que é para justamente consertar certas coisas, assim, mas como é um trabalho já a partir de referencial, magético, digamos, de mais e tudo mais, facilita bastante essa parte do processo. E o restante daí é, entra obviamente uma parte um pouco de teoria de cor, mas de modo geral é muito mais intuitivo por uma relação, digamos, de estética mesmo, assim, de tu ver a composição, tu ver que faz sentido que tem ou uma geração de contraste por textura, como muitas vezes eu utilizo tal qual, por exemplo, eu tinha botado ali o nome do Hassan Rajaj, ou então por questão de uma composição mais próxima do que seria, sei lá, um fundo de uma casa, algo mais arquitetônico mesmo, assim. Porque como se trata bastante de uma parte retratista, assim, acho que que não tem muito mistério, assim, absurdo, a não ser que vá fazer um trabalho muito mais elaborado, mas que daí eu acho que já começa a entrar no crivo do Felipe mesmo, assim, de uma composição muito mais elaborada mesmo. Eu sou um mero pintor retratista. eu também. De novo, o Felipe está aí para os dois, cara. Não, é que são aplicações bem diferentes, assim, né, tipo, eu acho que o trabalho de vocês, eles têm, eles são, a lógica é bem mais, assim, o valor estético dentro de si mesmo, sabe? O que eu acho maravilhoso, entende? Tipo, na verdade, é isso que eu gostaria de também, de um dia poder viabilizar na minha vida, de ser, me preocupar apenas com isso, entende? Sim. Ah, e talvez a questão lá de uma espécie de subjetividade ou que o Felipe estava falando antes, eu vejo, assim, que tem uma, talvez, uma espécie de personalidade própria de cada um, que, inclusive, tende a gostar mesmo mais de, por exemplo, desenvolver uma parte mais de desenho ou de pintura ou ainda só de design, ou mais de design, né? Assim, de composição e tudo mais. O pessoal, assim, quando se depara com o meu trabalho pela primeira vez, assim, pelo nível de realismo, o pessoal acha que eu consigo pintar tudo, por exemplo. mas não, eu nunca pinto paisagem urbana, por exemplo, eu nunca pinto a paisagem, né? Em algum momento da minha vida eu estudei ponto de fuga e perspectiva, mas é uma coisa que nunca me interessei por desenvolver e eu sofro em algumas composições que eu preciso fazer isso. Então, é uma espécie de limitação quase que deliberada que de certa forma aquele foco de onde você quer chegar ou qual o objetivo do seu trabalho, muitas vezes os alunos não têm de imediato uma ideia muito clara, eu quero trabalhar para a indústria de games ou quero fazer animação e tal, muitas vezes assim, digamos, se você perguntar o pessoal vai falar o que vier está valendo, né? Mas muitas vezes uma pista interessante para isso é as suas próprias limitações é uma palavra muito forte, não é exatamente limitação, é quase preferências uma espécie de personalidade mesmo, eu gosto, faz parte da minha personalidade a figura humana, então por isso que eu acabo trabalhando mais com isso, paisagem é uma coisa assim que eu tenho medo e daí, sei lá, natureza morta é uma coisa que simplesmente me entedia, está morta, né? É, exatamente, então meio que sobrou a figura humana, então nunca foi exatamente uma questão assim de, desde o início eu queria me especializar nisso, foi meio que, não tinha outra saída, né? Porque eu não sabia fazer as outras coisas. Pois é, cara, eu te dizer que no meu caso, eu compartilho desse interesse então pela figura humana e tudo mais, e parte do que me gerou, digamos, essa, cara, sei lá, esse cor violento ali para realmente começar a trabalhar com parte de retrato mesmo, assim, foi porque um amigo meu começou a fazer pintura a óleo retratista e o cara é muito bom e ele era muito bom e ele teve assim uma projeção bizarra, ele era muito bom, se tornou excelente assim, foi muito rápido e eu falei assim, cara, eu queria tanto fazer o que faz, mas eu não tenho essa mão, essa habilidade tão desenvolvida na parte analógica e eu também não estou a fim de deixar ou demandar tanto tempo para isso aí. Eu falei, cara, eu sei mexer nos softwares e foi basicamente o que me levou, mas basicamente por interesse e por ranço, porque o amigo sabia fazer muito bem e eu não queria fazer que nem ele, eu não sabia fazer, eu falei, vou fazer aqui também. Então, é curioso, porque assim, vocês dois, vocês deram dois parâmetros diferentes dessa ideia de começar, né? Eu acho que nesse sentido talvez eu me identifique mais com você, Henrique, porque assim, eu até acho que isso é até interessante como um fechamento, né? Porque já que a gente está falando com alunos de uma universidade e muitos deles ainda têm uma idade bem precoce ainda, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho 32 anos, já faz um tempo aí que eu estou tipo aprendendo, tentando aprender a viver no mundo, né? Então, meio que, o que acontece? Eu acho que também, tipo assim, tem as pessoas que elas parecem que elas sempre souberam o que elas queriam, entende? De certa forma, foi um, eu sou um desses casos, porque eu nunca me passou pela cabeça essa outra coisa, né? Tanto que na hora que eu só não sabia como que eu ia viabilizar isso, não sabia pra onde que eu ia entrar. Tipo, hoje em dia, eu já conheço alunos que já desde cara a molecada tá nessa. Não, 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 eu não quero ser só artista, eu quero ser artista pro mercado de games, sacou? e isso é um objetivo pras pessoas, muita gente já começa com isso, né? Eu não, eu queria ser um artista por quem pagasse mais, basicamente, era isso. Se não fosse o mercado de games, foda-se, até porque eu mesmo não jogo nada, então, pra mim, não faz diferença nenhuma de certa forma a subjetividade desse mercado, sabe? Beleza. Mas, poxa, você não pode exigir isso de todo mundo, né? A maioria das pessoas, elas não têm essa resolução, elas vão meio que, que nem o Mercado falou, vamos ver o que dá pra fazer, saca? Aí, só que eu acho que também tem ouro aí, por quê? Porque, cara, a experiência, ela faz o objetivo também, sabe? Que nem você mesmo falou, né, Henrique? Pô, isso não me passou pra lá a cabeça, mas aí eu vi um amigo meu que pintava a óleo e ele era muito bom, se ele era, pelo menos aos seus olhos, sacou? Então, assim, ele era muito bom e é isso que importa. Te tocou. E isso que te tocou, de certa forma, fez, caramba, eu também gostaria, entendeu? Me acender um sentimento, ver isso aqui, que seria muito bom se eu mesmo pudesse ser o gerador desse próprio sentimento em mim mesmo e em outras pessoas, certo? Meio que eu acho que é isso que meio que te alavanca que ele ia fazer, isso com vontade, né? É, é, você passou pela experiência, talvez se você não tivesse cruzado com o cara em algum momento, pode ser que isso não tivesse te instalado na mente, pode ser que sim de outra forma, mas mesmo que tivesse de outra forma, não foi no ponto de partida, é isso que é importante, né? A galera que tá começando a estudar agora que tá no ponto de partida, é, é importante, eu acho que também é importante abaixar as expectativas, sabe? Nossa, principalmente hoje em dia, cara, porque se tem uma coisa que é difícil de fazer hoje em dia, é abaixar a expectativa, porque a molecada tá com muita pressa, cara, muita pressa e muita ansiedade, sabe? Tipo, parece que dá a impressão que nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum e eu entendo essa impressão, ela é real mesmo, porque olha o tanto de gente desempregada que tem por aí, tipo, isso realmente, sabe, é uma coisa real, só que também não muda o fato de que a calma, ela continua sendo, a calma e a paciência, ela continua sendo dominante, sabe, no processo, né? Porque isso tem a ver com o processo mental, cara, a gente tem que chegar nos estágios que a gente precisa chegar pra poder viabilizar a evolução, entende? E... eu acho que de certa forma é bom você começar sem saber o que você quer, porque, desde que isso não te paralise, claro, né, aí já é um problema, mas é bom você ser saco vazio, porque de certa forma você vai estar mais aberto a outras possibilidades e coisas do tipo, né? ser menos ortodoxo, vamos dizer, nas escolhas de caminho, assim, sabe? Às vezes... Está aberto, né? Muitas decisões importantes na história da arte foram tomadas assim, né? Então, nesse contexto, né? Então, isso é legal. O que... A única coisa que não pode acontecer é a ansiedade tomar conta. Só isso, sabe? O que é o mais difícil, né? Com certeza. Gente, eu gostaria de ficar conversando durante horas. É, estava bem legal, né? Eu vou buscar a minha filha daqui a 10 minutos. Então, eu agradeço muito Henrique, Felipe, foi sensacional, muito melhor do que, enfim, eu esperava e tal, agradeço mesmo pelo tempo. que não pesa o dor das costas. Não, com certeza. Excelente. Não sei se o João quer fazer um comentário final, ou... Sim. Não, só a mesma coisa, agradecer, sim. Foi muito bom ouvir os dois falando, é sempre importante, eu acho, a gente ter essa perspectiva da pessoa que está no lugar que a gente quer chegar, sabe? principalmente o Felipe, que eu acho que está mais próximo da minha parte, mas eu sei que tem pessoas que querem ir mais para o lado do Henrique também. Uma coisa que eu queria comentar é sobre as coisas, seu trabalho pessoal, Felipe, você chega a fazer vários sketches no mesmo personagem, ou você tem aquele approach mais de pensar no personagem bastante antes, e aí fazer quase que só um sketch, ou fazer um e alterar por cima. É, são três opções viáveis, e depende, depende da natureza da demanda. Quando é para cliente, quando é trabalho mesmo, aí não tem como, cara, aí você realmente vai ter que gerar um monte de ideia, mesmo que você goste da primeira, você vai ter que entregar várias, sacou? Sim, é porque é porque é um método, o método que a gente está ensinando na matéria é esse método da indústria, sabe? Eu acho importante... É, mas por que isso é importante também, né? Porque o cliente, cara, o diretor de arte da empresa, ele vai querer fazer parte também da parada. Se é só você que propõe o negócio, não está legal não, entendeu? Ele te deu o briefing, você deu a opção, mas calma aí, e ele? Sacou? Então, se ele puder pelo menos escolher, já está ótimo, ele te enche menos o saco. Isso é sério, isso é real, assim. Só depois que você pega muito, eu acho, intimidade com a coisa, que você ainda consegue viabilizar. Por exemplo, na Wizards mesmo, já faz, sei lá, três anos que eu faço Magic, né? Ah, mano, hoje em dia eu não fico mandando milhares de coisas, não, tá ligado? O briefing chega e eu faço, eu mesmo escolho, eu mando um só e falo, ó, é esse. O que vocês acham? Ah, legal. Nunca aconteceu ainda, tipo, de falar, puta, não, tá uma merda, faz de novo. Entendeu? geralmente, assim, agora, no meu trabalho pessoal, cara, aí é mais orgânico, eu acho, aí é um negócio que é mais, porque as minhas ideias, elas vêm de lugares muito aleatórios, entendeu? Tipo, às vezes eu tenho uma ideia andando na rua, eu vejo uma pessoa e, sei lá, minha mente vai pra algum lugar, eu lendo livro, eu tenho uma ideia, eu consumo muita literatura, muito, e aí eu extraio muito dali, sabe? E de vivências minhas, então não é raro me surgir um personagem na cabeça e em 20 minutos eu mentalmente bolar o que eu quero com ele, sacou? Eu só preciso ver se aquilo funciona no papel, mas isso não quer dizer que eu vou precisar fazer 20 sketches, geralmente eu faço um e posso fazer um segundo que já seja uma versão melhorada daquele primeiro, entende? Já começa a ser essa decupagem da mesma ideia, sacou? Então ele cabe aí, sim. Beleza, obrigado. Tá bom. Tá bom, gente. Obrigado mesmo. De repente a gente combina outra live pra falar de inteligência artificial ou qualquer coisa do tipo. Vai ser bom, vai ser bem-vindo. Eu posso só dizer uma coisinha aqui? É só uma babação de ovo, na verdade, mas é que eu acho que é importante. Teve um momento na minha vida em que eu aprendi uma coisa com relação a mim mesmo. Foi numa experiência sem querer, mas acabou dando certo. eu tenho uma resolução particular que é a seguinte, quando eu tô travado em alguma coisa e eu quero aprender uma coisa nova pra minha rotina de arte, eu procuro estudar e estudar com alguém que não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Nada a ver. Tipo, o cara faz estamparia, por exemplo, ele dá um curso de cores. Poxa, legal, vou estar com esse cara. Entendeu? Eu sempre ganho insights novos, assim, né? Eu sempre acabo tendo esses insights novos e fora dessa ortodoxia que eu aprendi falando, né? E que dá pra gente trazer pra dentro da arte e isso sempre ajuda a você conseguir buscar um caminho cada vez mais único, né? Então, pra mim, essa conversa aqui com vocês dois, ela é maravilhosa. Maravilhosa porque são duas visões diferentes, distintas, isso é muito enriquecedor. sempre que vocês quiserem, putz, cara, eu já topei. Ó, que massa, Felipe. É um grande privilégio pra mim ouvir vocês, conversar com vocês. É realmente necessário, né? A gente não ficar tão... Na bolha, né? É, na bolha, na caverna. E, de certa forma, a gente que é artista, se tem algo em comum, a gente vive muito numa caverna, né? Assim, é uma... É uma prática extremamente introspectiva. Então, é sempre muito prazeroso conversar uns com os outros aqui. Enfim, também, com certeza, a minha turma, o pessoal, vai gostar bastante desse conteúdo, vai ser super proveitoso, né? Legal. Pra aula e agradeço de novo por isso. Tá bom, gente? Bom, eu vou encerrar aqui a transmissão. Vamos dizer um tchau aí, mais ou menos. Não sincronizar. Tchau! Tchau, pessoal. Obrigado. Beijo.